O Juiz de Fora para mim é tudo porque foi uma cidade que eu nasci, construí a minha família, temos assim centenas e milhares de amigos aqui que sempre estamos presentes na vida deles e eles também nas nossas vidas. Então assim, é uma cidade que eu tenho orgulho, a satisfação de poder falar que sou filho dessa cidade. Então nessa data muito especial, no dia 31 de maio, estaremos comemorando em nossa cidade 169 anos de vida, a nossa querida Juiz de Fora. Então quero deixar aqui o meu mais profundo e sincero abraço a toda a população da nossa cidade e dizer que estou sempre muito feliz por fazer parte desta cidade que muito orgulho tem em estar fazendo parte da mesma. Então nosso muito obrigado por tudo, Juiz de Fora. Parabéns, Juiz de Fora, pelos seus 169 anos. Nossos parabéns, nossa querida Juiz de Fora. E aí